para participar dessa competição. Ontem a gente teve a primeira reunião com elas aqui no estúdio. Elas conheceram o estúdio do Com Você, elas vieram, souberam de todas as regras. E aí você vai conhecer cinco delas na próxima sexta-feira, na primeira eliminatória do programa Com Você. Inclusive, você vai poder votar de casa. Você vai votar na sua candidata favorita lá no Portal T5. Você acessa www.portalt5.com.br, escolhe lá a sua candidata favorita, porque a votação já está aberta. Faça a sua torcida, faça o seu bairro aparecer através da beleza das garotas que vão desfilar aqui a partir dessa sexta-feira no concurso Garota do Bairro. Vota na sua candidata favorita e a gente vai esperar o seu voto, a sua torcida, tá? Ó, se você gosta de plantas, fica ligado, porque daqui a pouco a gente vai descobrir quais são as escolhas.